Fala pessoal, tudo bem com vocês? Giro do Farah, espero que vocês curtam as notícias, vamos direto ao final do vídeo, eu tô de volta. Troca pessoal, Marcelo Castamban se adestando na direção dos regros extraordinários do SBT pra dirigir o Vem Pra Cá de Padreza Bravadel, tá gente? Em seu lugar, só meu lugar gentil, a gente tá de volta em emissora. Gentil já dirigiu o Bekoff e o último trabalho foi o programa da Marisa, ele foi demitido recentemente, se não me engano até falei aqui no Giro do Fã, né? Acho que foi ano passado, qual não sei, né? Porque tem hora que eu não sei nem o que eu falei no Giro do Fã que eu gravei há dois meses atrás. É tanta notícia, algumas claro que eu lembro, né? Mas outras assim que são menos importantes, não são de tanto impacto assim, eu esqueço, né? Só lembro quando eu reassisto, que às vezes eu reassisto os giros do Fã, não é reassisto tudo, é reassisto um pedacinho, eu vejo pela capa, pelo título, aí eu lembro, pô, falei daquilo! Então é isso aí, né? E aí, o que vocês acham, né? O que vocês esperam do Vem Pra Cá? Olha, eu não sei vocês não, mas eu tô recebendo tanta mensagem de amor dos meus inscritos aqui no meu Instagram, né? Falando do Vem Pra Cá, tantas mensagens de amor, tanta gente feliz, Ryan, Felipe, nossa, tem tanta gente feliz que o Vem Pra Cá vai sair, e no lugar do bom dia, então... Tem escrito que já tá com o coração... é... tantos sentimentos positivos... Ai, gente, eu sou todo debochado, vocês não viram ainda nem 1% ainda... Olha só, pessoal, o Silvio Santos quer Paola Carocela apresentando o novo reality show gastronômico no SBT Olha, será que ela vai? Não sei, ela tem perfil da emissora? Até tem, né? Mas, não sei, né? É aquela... é aquela clássica música, né, gente? E os patrocolos, pessoal? Mesmo assim, Geraldo Luiz, testou positivo e está com a Covid-19, tá? Mesma emissora que no caso é a Recó TV, né? Afirmando ter todos os cuidados e ninguém duvida disso Todas as emissoras estão voltando a gravar novelas, voltando a gravar programas, etc e tal, jornais E tem, sim, os seus cuidados, os seus protocolos, né, gente? Mas, mesmo assim, com as diversas presenças no palco do A Noite Nossa, e daqui a pouco eu vou dar minha opinião O apresentador contraiu o vírus e será imediatamente substituído por Luiz Bassa A informação é do Flávio Rico, do R7, que é lá da Recó Olha, eu não assisto esse programa do Geraldo Luiz Porque eu acho um programa bem chato, também eu acho uma cópia de outros programas Mas, olha só, eu vejo muita pouca originalidade ou quase nenhuma naquele programa É o repeteco do próprio programa do Geraldo, do Mingo Show, e de outros programas de televisão É a minha impressão, eu não estou desmerecendo o programa, não Se você gosta, se você quer assistir, a vontade Cada um cuida da sua vida Televisão é de cada um Assim como você não manda na minha, eu também não mando na sua Eu falo a minha opinião Então, se você quiser continuar vendo, problema seu Afinal de contas, você é que paga a conta de Luiz, né? Você ou seus pais, apoios, né? Então, não estou de me preocupar com a vida dos outros Porque eu acho o programa muito original Não é aquele programa, ó, né? Ó, é um programa imperdível Não, na verdade é um programa bem esquecível, isso sim Olha só, eu percebi que nesse programa as pessoas ficam Tem uma plateia lá, né? E diferente do Ratinho, que é uma pessoa com uma pessoa cá É uma colada da outra Claro, tem o distanciamento social, mas é uma colada da outra E tem muita gente no palco, às vezes, incomoda assim Porque, tipo, a gente está vivendo uma pandemia Tem lá as bailarinas, né? Tá, todas, máscara e sofrer e tal Com todos os cuidados Aí tem lá o... 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 O cara que limita o Cílio Santo Tem a morte, eu acho Tem o... O anãozinho Tem todo mundo lá e fica... Ah... Ah... Dá uma agonia assim, sabe, gente? Dá uma agonia Entendeu? O Geraldo também viaja E ele é diabético Ele é grupo de risco Ele vai via... Ele... Por exemplo Eu acho que foi na estreia do programa dele Foi algum programa aí Que ele foi ver uma atriz lá Da Globo Fiz Vale Tudo Só do Destino Foi lá pro Cafundé Só Jesus sabe aonde Aquilo ali cansa, né? Porque é uma viagem, etc e tal Tem contato com um Tem contato com o outro Uma pessoa usando máscara Passando um quingel A pessoa acaba se colocando em risco Entendeu? E também as pessoas têm a ilusão De tipo Ah, eu vou tomar a vacina Eu já tô protegido Eu posso aglomerar Eu posso sair Eu vou fazer acontecer Não Vocês viram o caso de Carlos Alberto Ginóbio Que eu falei Se eu não me engano Foi essa semana Vocês se lembram? Que ele tomou a vacina Mas mesmo assim ele foi lá Ele e a noiva Contraíam a Covid Ontem eu tava assistindo Cidade Alerta Bahia Aqui com o Adelso Cavalho A primeira baiana Que tomou a vacina aqui Que é a enfermeira Tá com Covid Aliás, eu quero aproveitar O espaço aqui E agradecer a todos os Enfermeiros As enfermeiras Médicos Médicas É... Esse povo aí Que aí me deu um branco É o... Estagiários Eu acho, né? Esses que vão... Estagiários Todo mundo que tá doando sangue aí Porque tá precisando Do ar-sangue As moças da limpeza Porque é puxado Todo mundo E também em nome de Jesus Quando vocês forem Por acaso ao hospital Trate todo mundo bem Todo mundo com respeito Dê bom dia Boa tarde Boa noite Para as moças da limpeza Ou para o povo Que estiver cuidando Não importa Eu quando vou mesmo no médico Eu dou bom dia Para todo mundo Falo com todo mundo Trato todo mundo bem Porque são pessoas Que estão lá trabalhando Colocando a sua vida em risco Para cuidar da sua Ou de outras pessoas Então a gente Deve Deve ter esse dever De olhar Entender E respeitar Não discrimine não Porque Ah Tá pegando um saquinho de lixo aqui Manos Se eu 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 Não tenho vergonha De fazer aquele trabalho Eu Se aparecer essa oportunidade Eu não tenho vergonha Porque é um trabalho Entendeu Lixeiro Se não fosse lixeiro Sua rua Estava como mano Toda suja Não é verdade Ah pois Não humilhe não Porque cada profissão Tem uma importância Aproveitei o espaço aqui Para falar Porque tu E eu não estou falando Da boca para fora não Viu gente Porque tudo que eu falo Aqui no canal Eu falo porque é minha opinião Porque eu penso dessa forma Tá entendendo Ah Não é porque eu quero Agradar você Não Não Muito obrigado A todos vocês Que estão aí Batendo de frente Com a covid Eu não sei se tem alguém Me assistindo Porque eu não tenho Noção De quem é que me assiste Sempre estou falando isso aqui Não tenho noção Se meu vídeo É assistido por 30 pessoas Em São Paulo Assistido por uma Eu não sei Se tem gente famosa Que me vê Se tem médico Se tem enfermeira Se tem uma pessoa Humilde me vendo Eu não tenho noção Eu tenho um pouco Quando as pessoas Vêm falar comigo Ou quando eu vejo as pessoas Comentando aí Ou na live Aí eu tenho um pouquinho Da noção Mas a noção completa Eu não tenho Mas é isso aí Viu mano Se cuida em nome de Jesus E se sair Só se for uma urgência E se sair Põe a máscara no rosto Eu só saio Desde o começo da pandemia Eu acho que eu só saio Umas três vezes só E sempre fui pro médico Entendeu Sempre fui pro médico Ou então pra marcar médico Porque agora eu tenho 18 anos Minha mãe não pode mais fazer pra mim Então eu tenho que ir Não é verdade mano Anos após Sempre é pra médico Ou é pra médico particular Pra tirar sangue Fazer exame Ou então é no médico do posto Geralmente a gente vai mais no posto de saúde mesmo Entendeu E também Nos serviços gratuitos do governo E é isso aí Não tenho vergonha de falar mesmo não Não tenho vergonha de falar mesmo não Aliás Eu sinto muito Que a saúde e a educação Nesse nosso país No Brasil Ai gente Às vezes me parte o meu coração Quando eu vou no posto de saúde E vejo A precariedade das coisas Eu fico assim Sangue de Jesus Não tô falando aqui pra Eu sempre reforço aqui Porque às vezes a galera Ah o youtubezinho Tá querendo pagar de bonzinho Não estou pagando de bonzinho Porque eu não sou esse tipo de pessoa Quando eu falo uma coisa aqui Quando eu elogio Quando eu critico É porque eu penso É porque Não precisa O canal é meu Nem monetizado Nem monetizado eu sou Ainda Entendeu Então É minha opinião Gente Porque eu penso assim Qualquer pessoa que me conheça Minimamente bem Sabe que eu tenho um coração bom Eu sempre tô falando aqui Defendendo as causas Porque não é que eu tô levantando bandeira não Eu defendo o que eu acredito E eu acredito que a educação E a saúde deveria estar Em primeiro lugar Nesses tempos de pandemia Junto com outras coisas também Com a segurança etc e tal E também quando acabar a pandemia Como era antes Também tem de ser cuidada Pelo nosso governo Porque afinal de contas As pessoas merecem Ter uma vida saudável Uma vida Com tudo do bom e do melhor Então é isso aí Viu mano Desaloguei um pouco o assunto aqui Mas Acho que vocês me entenderam Se cuidem aí E se você tomou a vacina Conhece alguém que tomou a vacina Mostra esse vídeo aí Viu o vídeo pra essa pessoa E manda lá que tal facho Meu avô por exemplo Meu avô tinha 91 ou 92 anos Vivia pra lá e pra cá Meu avô criado na roça Desde pequeno Dezembro agora Dia 30 Quase dia 31 Perdi meu avô Vocês precisavam ver Como Vanessa ficou Vanessa ficou desolada Até hoje Vanessa Tá desolada Você precisa ver a tristeza Quando Vanessa lembra Vocês precisam ver a tristeza A revolta que Vanessa tem Ainda sobre a Record A Record emitiu Infelizmente o jornalista Premiado Domingos Meleires Tá Apresentador do Repórter Record Investigação Que não teve o seu contrato Renovado Tá Com a Record E deixou a emissora No início de fevereiro Ele estava no canal Desde 2014 E ganhou vários prêmios A frente do jornalístico Eu pensava que ele estava Na emissora Até mais tempo Do que isso Né Ele fez o Linha Direta Nossa Você lembrou do Linha Direta Nem todo mundo Vai lembrar né Porque a maioria Que me assiste aí É jovem Assim como eu Mas o Linha Direta Foi um programa Que passou na Globo Entre 99 até 2007 Aí passou o Marcelo Recente Tinha o próprio Domingos Tem vários episódios Aí no YouTube Né gente Assistam Né Eu nunca vi Assim Tipo Eu estou recomendando Para vocês Que é um ótimo programa Né Mas Cara Ele apresentava Muito bem Né Aí ele foi Não sei se Ele saiu da Globo Assim que terminou O Linha Direta Ou foi para a outra emissora Mas Em 2014 Ele foi para a Record Infelizmente agora Ele foi demitido Mas É um grande profissional A Band Está querendo vir aí Com um projeto jornalístico No estilo do Globo Repórter No estilo do Conexão Repórter Que passava lá no CBT Né O Band Repórter Com essa pegada jornalística aí É um bom nome É um bom nome Tá Band Então é isso aí Me diz aí se vocês gostavam Do trabalho dele Se vocês eram Uma das poucas pessoas Que vinham Esse programa É porque esse programa Eu acho que ele é menos conhecido Até que o próprio Câmera Record Né gente Mas tá tudo bem Né Tá tudo bem Vocês se lembram Do Linha Direta Eu só não ponho A abertura aí Porque Não sei Ó É Eu vou dar uma pesquisada No Youtube Se eu ver muita gente Postando abertura Eu ponho aí Se não Depois vocês pesquisam A abertura do Linha Direta Que era bem icônica E também pesquise aí O programa aí No Youtube Que tem vários episódios Porque às vezes Às vezes eu falo assim Mas eu dou uma pesquisa lá E vejo que Tem só um ou dois vídeos Da abertura E eu falo Deve ter direitos autorais Aí eu não ponho Eu só sigo qualquer vídeo Mas se tiver muita gente postando Entendeu Aí eu posto de boa Vem aí pessoal O Grupo Play não para de surpreender Anunciou mais uma trama mexicana Da Televisa para o seu catálogo Se trata do sucesso Império de Mentiras Protagonizada pela maravilhosa Angelique Boyer Todos vocês conhecem A eterna Tereza André Palaccio E Suzy Gonzalez A novela original de 2020 Encerrou acentemente no México E já vai para o catálogo Do Grupo Play Tá gente Se vai ser dobrada ou não Não sei Mas acredito que sim Que surpresa agradável Né gente Pô Dona Grupo Eu nunca te pedi Na verdade Eu já tinha te pedi Um monte de coisa Mas tipo Põe por favor Três vezes Ana Para ver se esse povo Quer tu faixa Porque eu não aguento Tem hora que eu recebo Tanta mensagem Do povo pedindo Três vezes Ana Né E é isso aí O Império de Mentiras Já vai entrar lá Pra vocês aí Agora eu quero saber Qual novela mexicano Qual novela da Angelique Você quer ver muito dobrada E passar aqui no Brasil Eu gostaria muito Que passasse Três vezes Ana Por mais que Três vezes Ana Eu tenha noção Que é uma novela ruim Não é uma novela boa Mas A Ana Letícia Salva a novela totalmente Né Se você ver as cenas dela aí A Angelique Tá maravilhosa Com a Ana Letícia Que negócio que ela fica Com a arma assim Põe a arma na cabeça Fica assim Bem maluquinha Eu gosto de vilã assim Eu tenho um negócio Eu gosto de vilã Ou debochado Ou vilã assim Maluco Que Ana Letícia De Três vezes Ana É bem maluquinha Uma trigêmea Bem maluquinha Né Então é isso aí Já que o Globo Preto Tá colocando essas novelas mexicanas Bora pedir aí Que Três vezes Ana entre Né Porque essa Império de Mentiras Que terminou Esse ano Né Agora há pouco Vai entrar na plataforma Acredito que dobrada Então é isso aí Né E você Né Pede aí Quem sabe não acontece Mas também se acontecer Três vezes Ana No Globo Preto O povo aqui vai ficar louco O povo pede Essa novela tanto aqui Aliás Olha só pessoal Alanis O nome dessa menina Gente Alanis Guller Que fez malhação Toda forma de amar Como a Rita Será a nova Juma Marroá No remake de Patrona Olha aqui mãe Eu sei que tu tá curioso Pra ver a nova Juma Olha ela Minha mãe fica assim Doida pra saber quem é Ela vai ser a nova Juma Gente Né Eu vi ela em malhação Como a Rita Ela apresenta Ela Manda bem É isso aí Acho também Que tem um perfil Assim né Quero saber de vocês O que vocês acham Né Eu vi muita gente Muita gente Falando o nome da Larissa Manuela Mas a Larissa Acho que não Gente Acho que não Ela vai ser a Alanis Sou uma outra Atriz assim Né Isso aí Bem Eu preferia que fosse Uma atriz É Uma atriz do Pantanal Porque deve ter atrizes lá E Ou então Uma atriz assim Que nunca fez um trabalho Na televisão Igual a Camila Queiroz Que foi lá e arrebentou Né Como a Angel Em Verdades Secretas Mas tudo bem né Ela também não é uma atriz Assim muito conhecida E vai ser uma boa oportunidade Uma oportunidade de ouro Né Porque ela vai pegar um personagem Que tem história na TV brasileira Juma Marroa Né Que não era protagonista De Pantanal Que o protagonista Era o Zé Leôncio E a família dele Mas que Sabe aquele tipo de personagem Que não é protagonista Mas Na nossa memória Trata a pessoa O personagem Como se fosse protagonista Mas na verdade ele não é Não que a Juma Não tivesse destaque Não tivesse um protagonismo Assim Mas não foi pensado Pra ela em si Sim pra outros personagens Né Mas Acabou se destacando Entendeu É tipo a dancinha De Sassaricano Que no remake Virou a personagem principal Tá entendendo Mais ou menos assim Boa sorte Alanis Esse foi o Zé Leôncio A novela Força do Querer De 2017 Da Gloria Pérez Esteve ontem Eu já tentei gravar Três vezes É porque eu não consigo falar Mas vamos lá gente A novela marcou ontem 42 pontos Tá gente Na grande São Paulo Segundo o Rick Souza Foi no momento Da surra histórica Da Juliana Paz Da Bibi Na Karine Ai ai meu povo E também né gente Era o esquenta Do tombo Da Karol Kuká Que também foi histórico E marcou uma alta Uma alta audiência Pra emissora Então é isso aí É uma novela muito boa Infelizmente Não vem marcando Índices grandiosos Como o Finistampa Marcava 35 38 Inclusive até 40 Acho que foi a primeira vez Que a novela marcou Mas é uma novela muito boa Merece ser sim assistida Merece sim ser prestigiada É uma novela Muito bem dirigida Com atuações primorosas Da Juliana Paz Da própria Carla Dias E tantas outras pessoas Que estão brilhando Nessa novela Quer dizer Brilharam Eu tô falando Com os funcionantes Brilharam Nessa novela Né E Tem um texto também As narrativas lá O caso da Ivana E tantas outras coisas Esse negócio do jogo Da Silvana É uma novela primorosa Parabéns a Gorora Pérez Aliás Se a pandemia deixar Ela tá de volta A partir de novembro Outubro de 2022 Com Travessia Essa novela Que ela vai abordar O tema da tecnologia Com robôs Passa a secmude Com robôs Etc E tal Bora ver A Grora Pérez Sempre trazendo Esses assuntos Que os autores Tipo O crone Uns assuntos Bem viajados Mas tipo Ela faz de uma forma Muito legal Muito bem abordada Sempre tocando em assuntos Botando o dedo da ferida Eu gosto Quando vem autores Assim Que fazem novelas Bem feitas Novelas Populares Mas também Que são Um tapa na cara Da sociedade Porque a sociedade Também tem que ser Mexida Às vezes Tem que cutucar mesmo Para as pessoas Ficarem discutindo Os assuntos Como tem o caso Da Ivana E outros casos Do jogo Até do próprio tráfico A galera Comenta aí E acaba ensinando As pessoas De alguma forma A como lidar Com aqueles assuntos Mesmo em reprise É bom a gente ver Bem pessoal Estou aqui No meu Instagram Rapidinho No meio do vídeo Para divulgar ele Para vocês me seguirem Fechou? Vocês vêm aqui Na abinha de pesquisa E colocam o seguinte Ou com o arroba Que é uma possibilidade Para que vocês não encontrem E assim Acho difícil Mas Põe o arroba Amanhã Estou gravando aqui O Momento da divulgação Das minhas redes sociais Espera aí gente Que eu vou gravar Com minha mãe aqui Voltando ao assunto Que eu me perdi totalmente Vocês também podem Colocar aqui F F Bom dia Vocês vão me achar Esse aqui F Bom dia Oficê Daniel Vitor Me segue Me manda mensagem Aí De manhã cedo Respondo geralmente Quando vocês me mandam Mais tarde Ô mãe Estou gravando Estou toda hora Atrapalhando Meu Deus do céu Eu já sei Eu já sei Deixa eu pausar mais uma vez Pronto 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 Deixar Minha mãe vai toda hora Me interromper aqui Sim Vocês me Seguem aí Me mandam mensagem Fechou gente Aí eu vou vir aqui Entendeu Entendeu Eu tenho duas solicitações Eu não estava nem sabendo Deixa eu liberar Só curtir aqui Depois eu respondo ele Né gente Porque senão Fica demorando aqui o vídeo Tem outra Ver todas Ah é Que ele parou de me seguir Aí eu fui E bloqueei Ah eu sou assim gente Parou de me seguir Do lado Eu vou e bloqueei Oxi Não vou passar WhatsApp não Viu gente Pode zicanar Então é isso aí Viu Vem cá Tirar o áudio Quando dá problema Eu posto Passeagem do BBB E de outros reais Também informo audiência Também posto Minhas vidas aqui Minhas coisas Aí eu vou nessa Ó Comecei a postar Também umas fofocas Aí E é isso aí É nóis Valeu mano Depois eu respondo vocês Ó então Quando vocês verem Esse vídeo Vocês já estão Já respondidos Já mandaram outras coisas Jaquepa tombar Tombamos Confira aí o tombo E toda a repercussão Do tombo histórico Da Jaquepa tombar Caralho Muito traçante De novo Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Feliz ano novo, meus irmãos Que Deus nos livre de todos os maus Pelo sangue, Jesus tem poder Se beber, não dirija E não esqueça de falar um alô pra mamãe, pro papai Pros filhos, se não tem filho Um bom ano de um bom filho Faz um bom filho na par de Deus Se não tem, adota Porque sempre criança é sempre bom, né não, mano? Então, ó Fim de saúde e vitória a nós E a todos Ui, ai, que delícia Ai, que delícia Ai, eu caio assim, ó E ó, vim de saúde e felicidade, é nóis Tô vibrando, tô vibrando Ai, tô molhada, tô rosa Tô vibrando, tô Ai, tô molhada E são novos mares, nós Já que era pra tombar Tombou o cara Qualquer a quarta eliminada do BBB21 Com 99,17% Tá mamacita, tá, gente? Teve uma passagem rodeada de polêmicas dentro da casa E acabou levando a pior Ao disputar o paredão com o Arthur Que também merece sair, que é um chato bananão Sem personalidade E o Gilberto, que é um ícone, né, gente? Aliás, eu acho que quem vai ganhar ele Ou a Sarah A Sarah tá ganhando muito favoritíssimo, viu? Eu acho que todo mundo Pode se surpreender Né, todo mundo tá apostando Será que esse BBB vai ser tipo o BBB20? Todo mundo tá apostando que o Gil vai ganhar Todo mundo tá apostando que a Juliette vai ganhar E a Sarah vai ganhar Tá pensou? Eu acho que a Sarah merece mais ganhar Do que o Gil O Gil tá dando umas cagadas Nesse negócio de Não que ele não deve conversar com a Lumena Não que ele não deve Não devia conversar com a Carol Mas, tipo, não dá tanta trela Conversa, mas não dá tanta trela Pro que elas falam Sabe, gente? Tudo que as pessoas falam dele Ele absorve pra ele Diferente da Sarah Eu acho que a Sarah Eu torço pra que a Sarah vença Não sei se a Sarah vai nos decepcionar Mas se a Sarah continuar nesse Até o Thiago elogiou Acho que o Thiago falou ontem Nunca vi uma jogadora igual ela Que tem um jogo Uma visão Parece que ela tem celular Pay per view É incrível isso, né? Ela merece Eu torço pra Sarah ganhar Porque ela tem uma visão de jogo Que se você chega até a se impressionar Assim, né, gente? A Juliette tá um pouco apagadinha É uma boa pessoa Mas tá um pouco apagadinha O Gil tá aparecendo Mas tem esse problema Né, gente? De ele acreditar No que as pessoas diz E ele acaba fazendo O papel de pato E aí? O que vocês acharam do resultado? Olha, eu vou falar uma coisa aqui Que muitas pessoas não vão gostar Mas Eu senti pena da Carol Conká Não tenho pena Quem tem pena é galinha Não tenho ódio Nem raiva Não sou cachorra Mesmo se fosse São animais São irracionais Mas nós somos seres humanos Animais Mas somos racionais Não tô falando Que eu senti pena Não sei Ah, eu perdoo o que ela fez Não Porque, tipo, gente As pessoas têm uma visão Tipo Ah, não Agora que acabou Agora que ela foi eliminada Nós temos que acabar com ela Vamos ameaçar a família Vamos ameaçar o filho Vamos ameaçar a mãe Como aconteceu com o Nego Di Bora Ah, vou coitar tudo Gente, segue a tua vida Entendeu? Ah, ignora Não ouve mais as músicas dela Para de seguir nas redes sociais Broquinha se vocês quiserem Procura saber o mínimo possível Da vida dela E vida pra frente Esse mal que vocês desejam Pro próximo Retorna pra vocês Retorna pra vocês Entendeu? Retorna Então, gente Faz igual eu Ah, não tô defendendo ela, não Ela errou e muito Mas já que acabou Acabou Acabou, acabou Entendeu? E se vocês voltarem Não é coisa de hoje, não Não é o pensamento meu de hoje Se vocês voltarem Os vídeos antigos aí Eu falo de reais Vocês se lembram Quando o Biel Quando outras pessoas saíram Eu falei Gente, errou Errou Mas vida que segue Claro que hoje em dia Eu não aguento mais nem ver A cara do Biel E vai ser a mesma coisa Com a Carol Mas tipo A vida da pessoa que segue Cara Entendeu? Que é vingança melhor Que é a sensação de vingança melhor Do que saber que ela Própria As atitudes dela própria Os pensamentos dela própria Com as falas dela própria Boquitou a carreira dela Não precisa você ficar Coisa assim Entendeu? Ela foi colher o que ela aprontou Acredito eu que Pro resto da carreira dela Né gente? Porque a internet Infelizmente é rancorosa Infelizmente duvido muito Existe uma chance Claro que existe Né? Claro que existe A chance dela se reerguer Mas duvido muito Duvido muito Disso acontecer Ela pode sim Melhorar como Pessoa Fazer uma terapia Se tratar Tratar essa Amimosidade Que ela vive falando aí Entendeu? Que na verdade É só uma desculpinha Para não reconhecer A falta de caráter Que ela tem Né? A verdade é essa Se você espera Da Lumena Da Carol Concado Nego de arrependimento Do que fizeram com o Lucas E outras coisas Você vai esperar Me desculpa Espera sentado Porque em pé cansa Porque não vai acontecer Eles vão falar Mas não vai pedir desculpas Assim Não vai Vocês perceberam Que a Carol Nem pediu desculpas Para o Lucas Ela Entendeu? Meio que passou pano Quando a Ana Clara falou Não vai gente Não vai Então é isso aí É Vida Vida pra frente Não perturbe ela Não fica mandando mensagem De ódio Não ameaça Que ela pode até processar vocês E ela tá no direito Né gente? E é isso aí Vida pra frente Tudo que a gente falou dela Mal etc e tal Foi Com as atitudes dela Não desejo mal a ela Não sou hater dela Eu tinha uma visão Muito positiva Legal dela Agora eu não tenho mais Né? Acho que ninguém vai ter mais Essa visão tão positiva dela Né? Como eu falei Não é impossível Ela recuperar a carreira dela Mas eu acho muito improvável Ela conseguir Né? Complicado né gente? Pra você ver É Como diz aquele ditado Né? Você demora anos Pra construir uma coisa E uma atitude Derruba tudo que você construiu Né? Complicado E olha só pessoal O Gil Gente Agora detém o recorde De jogador Com a menor Parcetagem de voto Na história do BPP Com 0,28% E aí? Será que ele vai ser batido Em alguma futura edição? Ou até nessa mesmo? Não sei Né? Acredito Que vai ser bem raro Agora Aparecer uma pessoa Assim como a Karol Com K Pra O Brasil Se mobilizar Eu acredito que a Lumena Assim vai sair com os 98 97 O Projota Vai sair com os 96 Mas tipo Não vai ter aquele Boom Que o Nego Di Que A Karol Com K Principalmente teve Tá? Mas eu quero saber de vocês O que vocês acham? Comenta aí Eu gosto muito do Gil Acho o jeito dele Muito alegre Muito divertido Se eu estivesse na casa Com certeza ia ser amigo dele Né? Ia ser friends Dele e da Sarah Né? Não por interesse Mas é porque eu gosto de gente Assim maluquinha Né? Acho que vocês já perceberam Né? E nesse Brasil Um monte de gente É com gente assim Que me traz uma vibe gostosinha Assim maluquinha Entendeu? Eu gosto Então foi isso aí pessoal Até o próximo GBB21 Com as principais notícias Vamos ver no reality show Tchau Mion na Globo Pessoal Pois é Depois de recidir o seu Na verdade foi a Record Que recidiu com ele Né gente? De contrato Mion está com os dois pés Na Globo A emissora deve voltar Com o reality no limite E Marcos É o mais cotado Para sua apresentação No passado Zeca Camargo Era quem acomodava o programa Para você que não se lembra Para você que não se lembra Ou que não era nascido Igual eu No limite era um programa Que passava na Globo De 2000 a 2001 E voltou em 2009 E era um reality show Bem louco Né? Eu acredito Eu acredito que quando a gente fala No limite Se a galera lembra logo Das provas Principalmente do olho da cabra Né? Que é uma coisa Que está na memória Do público Que é impressionante Né? Eu acho que Muitas pessoas Lembram mais disso Do que O que era o programa em si Como é que funcionava As dinâmicas Né? Porque é um negócio Que marcou demais Né? Pergunta aí para sua mãe Ou para qualquer outra pessoa O que no limite O que vem na sua mente Se não foi isso Isso vem logo depois Eu gosto do Mamãe do Mio Acho que ele me apresenta bem Acho que ele tem Uma dinâmica assim legal Mas tipo Ele também está sendo cogitado Para o Vivendo com o Inimigo Que é o reality show De confinamento aí Do SBT Olha Eu acredito que ele vai fechar Realmente Com a Grobo Eu acho muito difícil Para um apresentador Não querer contrato Com a Grobo Porque tipo Gente Dá para você fazer sucesso Em outros lugares Dá sim E tem inúmeras pessoas Que já comprovaram isso Por exemplo Hebe Camargo Hebe Camargo Todo mundo conhece É uma diva Da televisão brasileira Que nunca trabalhou na Grobo E mesmo nunca trabalhando na Grobo A Hebe fez um sucesso Estrondoso no SBT Celso Portioli Faz um sucesso Estrondoso No Domingo Legal Mas nunca trabalhou na Grobo Ratinho Faz um sucesso Mas nunca trabalhou na Grobo Eliana Nunca trabalhou Então dá sim Para você fazer sucesso Em outras emissoras Mas eu duvido muito Que iria Dependendo da pessoa Se receber Por exemplo Se a Eliana Recebesse uma proposta Da Grobo Assim Para lascar Para achar Que ela não saia Duvido Meu filho Duvido Que ela não saia Ela ia para um lugar Onde ela teria mais visibilidade Com anunciantes melhores Com uma estrutura melhor Não que no SBT Não tenha Mas Entendeu É complicado Eu quero saber de você Entendeu Você prefere Mion Na Grobo No Limite Ou Mion E nesse Vivendo com o Inimigo Que promete ser Baixaria Atrás de Baixaria Adoro Ai ai Saindo do BBB A gente já vai ter Vivendo com o Inimigo Meu Deus É um nome bom Vivendo com o Inimigo Porque é bem isso mesmo Ai ai gente Bora ver aí Eu gosto do Mion Acho que ele tem também Essa pegada jovem Talvez Se ele vier apresentar O No Limite Ele pode fazer Para a temporada E depois assumir As tardes de sábado Durante um tempinho Eu gosto do nome dele Ele tem a minha simpatia Uma pessoa assim Que apresenta bem Atrai o pobre com o jovem Legal Ele tem um jeitão Assim engraçado Bom Para ficar no lugar do Hulk Olha só pessoal Para renovar o contrato Com a Luciana Chimenez A RedeTV Quer reduzir o salário Da apresentadora Que se mostra Relutante Em aceitar o acordo Durante a do Fefito Olha A gente entende Né Esse negócio De redução salarial Mas tipo É uma escolha Totalmente dela Eu acredito Que ela deve ter Sim propostas Acredito eu Que Da Record Principalmente O SBT também Né O Silvio gosta muito Da Luciana Não duvido Ter proposta E a Band Eu vejo mais possibilidade Dela ir para a Record Ou para a Band Né E eu acho que fica ali Entre Band E SBT Né Em segundo Terceiro lugar Mas acredito que Possa ser que ela tem Uma proposta muito boa Da Record Né gente Ela é uma ótima Apresentadora Ela tem muito carisma Tem É Uma boa imagem Vende bem E é uma das poucas Apresentadoras De prestígio Da RedeTV Né Acredito que ela Junto com a Sônia Abrão São as únicas Assim que dão audiência Dão prestígio A emissora Né Porque ali Eu já falei várias vezes Né É uma radiação Tem tanta gente ali Que Ela Combe É umas pessoas Assim Escrutas Que falaram umas coisas Escrutas Né É uma emissora Lamentável Né Não tenho nada contra A empresa em si Mas O atual posicionamento Da emissora Né De ficar passando pano Por governo E esses contratados Aí me incomodam muito Não que essas pessoas Não mereçam o trabalho Né Eu não quero ser uma pessoa É Tu pregando amor aqui E Tu Não Nada disso Eu não gosto muito Do Lacombe Não gosto muito De algumas pessoas Lá na RedeTV Mas são pessoas que Né Também tem que ter O seu trabalho Né gente Né Porque a gente não gosta Né Porque Né Apoia Certas pessoas Que a gente vai É igual a Carol Conká Né A gente vai desejar O mal pra sempre Pra pessoa Não Eu sou um cara Na minha vida Eu não assisto o programa Não tenho uma boa Imagem da pessoa E vida que segue Mas eu quero saber De vocês O que vocês acham Ainda do Luciano Do Super Pop Do Luciano By Night Vocês acham que ela vai Pra Record Acho que ela vai Pra Band Acho que ela vai Pra SPT Acho que ela vai Continuar na RedeTV Acho que ela vai aceitar Essa redução Não vai pra canto nenhum Vai queitar o faixa Vai ficar com a família Né Vai virar youtuber Que muitos apresentadores Agora estão sendo As emissoras Estão virando youtuber É Cuidando desse negócio Né Digital influencers Essas coisas aí Gostando vídeo Mesmo de plataforma E diz aí A sua visão Olá pessoal Bom dia Eu apareci mais uma vez Como vão vocês Tudo bem Eu vou dar uma saídinha ali Mas daqui a pouco Eu volto Um bom dia Que Deus abençoe Um dia Boa tarde Boa noite Boa tarde Boa noite Que Deus abençoe Que vocês Sempre inscrevam No canal do Daniel E essas Ah ele já sabe Um inscrito até luxo E ou sua voz Diz que se arrepiou Todinho com o seu cântico Igual a vizinha Tá aqui Que qualquer coisa Se arrepia A vizinha fofoqueira No caso Não é sua fã Né Como assim Não Acho que ela nem sabe Que eu tenho um canal A vizinha bocuda Gente A famosa bocuda Que todos vocês Já devem ter ouvido falar Tchau Beijos Fui Bem pessoal Tô de volta E olha só Se você é novo Ou novo E ainda não se inscreveu No nosso canal É a primeira vez Por favor Se inscreva aí Ativa o sininho De notificações Se você gostou Um vídeo Me ajuda demais Comenta aí Compartilha Também me segue Nas redes sociais Que tá aparecendo Aqui embaixo Arroba F Bom dia Me manda mensagem E é nóis Tchau gente Até amanhã Três horas da tarde Beijo Se cuida E fique com Deus E se sair Põe a máscara no rosto Passa o ar com gel na mão Por que a gente tá não fazendo assim né Só só com gel na mão Tchau manos